Rua Princesa Isabel faz uma curva à direita e se torna Rua da Aurora e depois curva suave à direita para permanecer na Rua da Aurora. Curva suave à direita para permanecer na Rua da Aurora. Continue por 2 km. Rua da Aurora Normalmente faz pena na Luz, para ir ao apartamento, para ir ao andar, para pegar na portaria Rua da Aurora 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 Vire à direita na Avenida Cruz Cabo Gás Rua da Aurora 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 E a luz não saia não retornar ela, aí não vou passar lá não. Vamos ver se está em casa, se está em Cama Dereca. Chegamos em Olinda, no precário Flávio Barbosa. Do lado esquerdo aqui. O prédio está azul e branco agora. Do lado esquerdo, mosteiro São Vento, faculdade, colégio. E o lado direito, a Praça do Jacaré. Do lado esquerdo, Igreja do Carmo, Praça do Carmo. Finema de Olinda, o cinema mais antigo do Brasil. Que não funciona aqui do lado direito. Correio. 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 Tem o nome ali. Correio. 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 Eu não sei se eu ficar gostando de fazer o rio, não sei. Eu não sei.